Então, minha gente, começando mais uma vez o nosso momento espiritualidade com o pai Edson de Oxalá. E devido a muitos pedidos, vamos continuar falando de amor, porque quem não procura um grande amor não é, pai Edson? Seja bem-vindo. Boa noite, Marília. Boa noite a todos que estão me assistindo. Realmente, né, Marília, o programa foi um sucesso. Realmente, as pessoas procurando bastante. Eu nunca cozinhei tanta canjica, Marília, para a mãe Oxum, para fazer serviço para o amor, né? As pessoas procurando bastante, né? E vamos lá, vamos ler os e-mails hoje. E gostaria de aproveitar a oportunidade e mandar um abraço bem grande, um beijo, para a Mari de Oxum Lomi. A minha amiga, que estava de aniversário dia 3 agora, Marília, fazendo 29 anos. Então, um beijo, Mari. Bastante axé para ti. Felicidade que a mãe Oxum, pai Oxalá, te dê bastante vida, saúde e sucesso nos teus caminhos. Um beijo, Mari. Meu também, tudo de bom. Muitas e muitas felicidades. Ela tem já um amor, pai Edson? Tem vários. Ela é medonha, ela sabe. Porque a gente procura, né? Aquele príncipe, aquela princesa. E existe, viu, gente? Não é só no mundo de conto de fadas. Existe, sim, porque tem muita gente boa por aí. Com uma ajudinha dos orixás, com trabalho para o amor, a gente acaba se encontrando a pessoa certa. O par perfeito. É verdade, Marília. Com certeza. O destino, né? Como eu sempre digo, é a gente que faz, né? Então, assim, procurar fazer uma avaliação espiritual, né, Marília, através do jogo de búzios, né? Para ver e fazer uma ché de abertura de caminhos, né, Marília? Porque não adianta se a pessoa está com problema espiritual. Se ela está com carga negativa, não adianta ela sair, porque ela não vai conseguir arrumar nada. E se aparecer, vai ser só porcaria, né, Marília? Então, assim, uma consulta, passa por uma avaliação espiritual, a gente faz, os orixás dão um caminho, né? A gente faz o axé e, com certeza, o príncipe, a princesa, né, Marília? Aparece, com certeza. Aparece porque o universo também conspira a favor, né? Porque porcaria é Deus o livre, né, Edson? Para quê? Para a gente ficar chorando? Não, aí é melhor só do que mal acompanhada. Como a gente não quer ficar só, o ser humano não nasceu para ficar só, como o mundo animal também. Eles querem os seus companheiros. O amor traz a felicidade, melhora a saúde, como a gente tinha dito, né? Nada como um amor para a gente ficar com o alto astral. E aqui muitos e-mails justamente com problemas no amor. Então, o primeiro é da Marley, do bairro Assunção. Ela diz o seguinte. Marley, existe sim. Eu sou do lado de cabinda e eu trabalho muito com as pessoas que têm o mesmo problema que tu vem passando. Eu trabalho muito com o Leba. Eu faço um serviço para ele que, com muita certeza, o teu marido vai ter nojo, Marília, dessa mãe. Nunca tinha ouvido falar nesse orixá. Ele é um orixá que pertence muito ao lado da cabinda. Só o pessoal da cabinda que cultua, né? Então, assim, ele é um orixá muito forte. Ele é a ligação direta com a terra, com o espiritual. Então, quem descobrir que o marido tem uma amante, esse trabalho funciona? Maravilhosamente bem, olha. É rápido. É para afastar, é para brigar, é para pegar nojo. Esse orixá, a gente trabalha com ele para isso. Mas eu vou dar uma olhadinha aqui. O nome dela é Marley, né? Realmente, Marley. Marca uma consulta comigo, tá? Abre o teu olho para te não perder esse teu marido. Porque, assim, essa pessoa, ela está também usando, Marília, da religião para fazer feitiço. Para conseguir destruir esse relacionamento e ficar com o marido dela, tá? Então, assim, a Marley me procura. Me liga. Marca uma consulta lá no reino. Que, com certeza, eu vou fazer um axé para ti, uma abertura, uma união, Marília, da maior chum junto com o pai Oxalá. Que, com certeza, não vai mais aparecer nenhuma amante no caminho do marido dela. Agora, a mulher, quando quer o homem da outra, elas fazem de tudo. Então, tem que correr, acelerar justamente para a gente não perder o teu marido, não é, Edson? É verdade. E se ela não abrir o olho, Marília, ela vai perder mesmo. Porque, assim, ó, já que tu tocou no assunto, né, Marley, eu vou te dizer mais uma coisa. Não é a primeira vez, viu? É, então tem que correr. Faz o trabalho para ontem, minha amiga. Liga para o pai Edson e segura o que é teu por direito. Vamos lá, então, o segundo e-mail. Pai Edson, meu nome é Thalita, tenho 27 anos. Sempre me apaixonei por homens. E, de um tempo para cá, estou sentindo uma coisa estranha pela irmã de um amigo meu. Estou apavorada com este sentimento. Por favor, o que os orixás me respondem? Me ajuda. Eu vou ser feliz? Estou apavorada, mas confio na sua resposta. Thalita, do Moinhos de Vento. Vou dar uma jogadinha aqui para Thalita. Olha, Thalita, os orixás respondem aqui, tá? Principalmente o Odé junto com o Sam, respondendo pela tua homossexualidade. Que é uma coisa normal hoje em dia, né, Marília? Não é mais... É, realmente. É assim, Thalita, ó. Essa menina na qual tu está te interessada, tá? Ela não está na mesma sintonia que ela, tá, Marília? Então, assim, ó. Tu precisa fazer uma avaliação espiritual, tá? E se ela for assumir, Marília, a homossexualidade perante a família dela, tá? Tem que fazer um serviço, assim, ó. Muito forte para o pai Oxalá, tá? Porque os orixás mostram aqui que o pai dela é muito conservador, tá? Mas já de antemão, tá, ô Thalita. Então, assim, a mãe Obá muito pedindo aqui, ó. Que tu... Te concentre muito naquilo que tu quer e que tu te decida o que realmente que está marcando aqui, Marília. Essa carga negativa, porque uma hora ela quer uma coisa, outra hora ela quer outra, entendeu? Então, tu precisa muito, Thalita, em primeiro lugar, te descobrir o que realmente tu gosta. No momento que isso acontecer, com a ajuda dos orixás vai aparecer no teu caminho, sim, uma pessoa que vai te fazer muito feliz. Mas não é essa irmã do teu amigo, tá? É, ela, inclusive, ela coloca aqui que é de uma família tradicional e que ela tem muito receio pelo pai neste novo relacionamento, né? Se caso der certo. Mas como os guris resumem muito aqui, a gente acaba não lendo todo o e-mail. E realmente, o receio dela é esse, né? Pela família. Com certeza. E precisa muito, assim, ó Thalita, ó. É que, é como a gente falou, né, Marília, hoje em dia é uma coisa normal. Mas pras pessoas, assim, que têm mais idade é uma coisa, né, confusa. As pessoas ficam confusas, né? Mas com certeza, Thalita, me liga, marca uma consulta lá no reino comigo. Que, com certeza, façam a Shemar, ele vai achar lá de união, assim, pra toda a família. E, com certeza, vai trazer a paz, assim, pra ela, ela vai conseguir ser bem feliz, tá? Mas ela precisa muito se decidir. Que bom. E não interessa a preferência sexual, interessa que a pessoa seja feliz. É gente com gente, não é minha gente? Não é gente com bicho. É mulher com mulher, é homem com homem. E daí? O importante é ser feliz, não é? E, antigamente, tinha a mesma coisa, só que era tudo enrustido. Hoje, graças a Deus, temos essa liberdade. E cada vez melhor. É verdade, Marília, com certeza. Antigamente, era um problema, né? E as pessoas faziam as coisas tudo escondidas, né? E, hoje em dia, não. Hoje em dia, é tudo liberado, né, Marília? A visão das pessoas já tá mais aberta pra isso, né? Eu acredito muito, assim, Marília, que a pessoa tem que ser feliz. Também acho. E não tem essa história, assim, ah, que homossexualidade é coisa do neumônio. Isso aí é um estado negativo na vida da pessoa. Não, isso aí, Deus te fez assim e tu vai ser feliz do jeito que Deus te fez. Não, coisa do demônio é tu ficar infeliz com um parceiro que tu não tá afim, né? Então, Deus quer felicidade pro ser humano. Então, não interessa. Opção sexual, cada um tem a sua e o importante é ser feliz. Como vários e-mails aqui estão procurando essa felicidade, não é, Pai Edson? Então, vamos lá ao próximo e-mail. Pai Edson, meu nome é Marcelo, tenho 42 anos. Sou casado há 13 anos. Estou apaixonado pela minha colega de trabalho, que também é casada. Me ajuda, o que devo fazer? Estou perdido nos meus pensamentos. Marcelo, do bairro Menino Deus. Já é uma situação, não é, Pai Edson? É. Vamos ver aqui, Marília, o que os orixás respondem pro Marcelo. Bom, Marcelo, em primeiro lugar, tá? Assim, ó. Claro que seria bem melhor, né, Marília? Ele marcar uma consulta, né? E ver isso tudo pessoalmente. É assim, ó, Marcelo. Essa mulher no qual tu vem te relacionando não é pra ele, tá, Marília? E nem ela tá interessada nele, é só uma aventura, tá? Assim, ó, Marcelo, ó, tem uma criança aqui na tua volta. Eu sou muito da família, sabe, Marília? De unir, assim, a família, sabe? Tu tá indo pelo caminho errado, tá, Marcelo? Eu acho que tu deveria, assim, parar e pensar em todas as tuas atitudes que tu vem tomando na tua vida. E a tua mulher é uma pessoa tão especial na tua vida que já te ajudou tanto, né? E tu tá passando por essa situação. Então, assim, ó, marca uma consulta comigo pra gente conversar e tentar encontrar essa Marília no caminho dele, porque ele tá muito perdido, entendeu? Realmente, assim, ó, Marcelo, ó, esse relacionamento não é pra ti, tá? Outro e-mail aqui, minha gente, falando de amor. Pai Edson, me chame de triste, do bairro Tristeza. Assisti o senhor no programa e resolvi pedir ajuda. Tenho minha noiva há três anos. De um tempo para cá, estou atravessando um problema, pai. Que fico até meio assim. Mas vamos lá. Sempre fui muito bom naquilo. Que bom! Que amor! Mas, pai, eu não sei o que está acontecendo. Estou com um problema sério de ereção. E isso, para mim, é um grande problema. Pois sabe como são nós, homens. Isso incomoda e muito. Imagino, né? Por favor, pai Edson, a sua religião tem como me ajudar? Me ajude, por favor. Um abraço pro senhor e um beijo para essa gata da Marília. Calma! Um beijo, amigo, querido. Tomara que tenha solução, sim, porque é um problema pros homens. É, com certeza, porque é a masculinidade, né, Marília? Então, assim, já que a gente está falando de amor, imagina, né? Ele tem a noiva dele há três anos, como ele escreveu no e-mail, né? Vou dar uma olhadinha aqui. É assim, Marília? Tem sim, tá? Principalmente com Bará e Ossanha. São dois orixás que tratam a sexualidade masculina, tá? Mas, com certeza, é só o psicológico dele, tá, Marília? Ele está com vários problemas, até, inclusive, aqui, ó. Ele está com um problema financeiro. E o pai Bará mostrando aqui que o caminho dele vai se abrir, tá, Marília? Para a sexualidade dele vai dar tudo certo, tá? E com relação ao financeiro dele, ele me procura para a gente fazer uma abertura de caminhos que melhore. Tudo se resolve, sim, minha gente, com a ajuda da espiritualidade. Com essa ajuda maravilhosa do pai Edson de Oxalá, que é abençoado por unir tantas pessoas e ajudar na parte sentimental e amorosa. Ainda bem, não é, pai Edson? Tinha que ter um ser iluminado, assim, para unir as pessoas. Que, neste mundo aí de desencontros, a gente precisa mesmo de um empurrão, como eu sempre falo, dessa força espiritual. Então, pai Edson, até a semana que vem. Muito obrigada. É verdade, Marília. Até a semana que vem. Um bom axé, bastante saúde, felicidade a todos. Só um pouquinho, por favor. Mais um e-mail, guris. Quantos e-mails? 20 e-3 e-mails. Traz, por gentileza, Marcos. Ai, um e-mail aqui de última hora, minha gente. Muito aflita. Essa é a nossa telespectadora, a Vera Lúcia. Mandou 23 e-mails. Ah, tem que responder, pai Edson. Me desculpe, mas o senhor não pode sair daqui antes de responder. Aqui o e-mail da nossa querida Vera Lúcia. Tem 52 anos, o bom fim. Então, vamos lá. Último e-mail de hoje. Quando criança, era chamada de vassoura de bruxa de tão magra. Era uma tábua. Aí, claro, que os guris resumiram bastante. E vou falar só as partes principais. Passei por um câncer, retirei os seios. Depois de muitos anos, coloquei silicone. Hoje faço academia e me amo. E tenho um admirador. Que sei que gosta de mim. Quero saber se é com ele que vou ficar. Me identifico com a música das frenéticas. Aquela. Opa! Eu sei que sou bonita e gostosa. E sei que você... Aí ela colocou entre parênteses. O admirador. Me olha e me quer. Eu sou bonita e gostosa. E sei que você me olha e me quer. Eu sou uma fera. De pele macia. Cuidado, garoto. Eu sou perigosa. Olha só, amiga. Em tua homenagem à música. Eu te adorei, Vera Lúcia. Nossa, ela se valoriza. Ela se ama. Então, deixa eu terminar aqui rapidinho. Eu sou... Aí ela completa a música, né? Eu sou uma fera de pele macia. Cuidado, garoto. Eu sou perigosa. Olha só. Então, pai Edson. Ela quer saber se ela vai ter chance com este admirador. Já te amei. Porque tua autoestima é lá em cima. Isso mesmo. É verdade, Marília. Com certeza, né? Bom astral, né, Marília? Quem não vai querer ficar perto de uma pessoa assim, né, Marília? As pessoas, elas passam por dificuldade, mas sempre tem o dia de amanhã, né? É o que exatamente a nossa amiga aí tá procurando, um amor. Você fica louco, muito louco, muito louco. Com certeza, Vera Lúcia. Pode ter certeza que é assim esse amor, Marília, que... E realmente ela não tá exagerando, Marília, porque assim, ó, o rapaz, ele tá correspondendo bastante e pelo que eu vejo aqui até bem mais jovem do que ela. É? Aham. Seja feliz. Sempre os orixás mostrando aqui que realmente, tá? Teus caminhos estão abertos e com certeza esse relacionamento vai vingar, Marília. E assim, ó, os orixás marcam aqui tanta felicidade. Coisa bem boa, né, Marília? Como é bom as pessoas serem assim felizes, passar por um problema, né, como ela falou aí, né, passar por tanta dificuldade e encontrar, dar volta por cima, ter a felicidade, sonhar, né, Marília? Que coisa bem boa. Fico muito feliz e com certeza os orixás mostram aqui que ela vai ter grandes vitórias no caminho dela, tá, Marília? Só dá uma cuidadinha na saúde, tá? Ah, que coisa boa, fiquei mais feliz por ti, que o teu admirador vai ser o próximo sim. E é só confiar e um trabalho de adoçar também, né, pai Edson? Eu já recomendo porque eu sei bem como é que é isso. É verdade, Marília, o que menos corre voa, né, sempre mal adoçadinho, os bonequinhos ali amarradinho, a cheia da manhochum. Uma maçã no mel, olha como eu sei! É, Marília, tu também tá fiadinha, né, Marília? Eu fiz tudo isso. É verdade, então assim, ó, quem tá precisando, né, de uma orientação espiritual, o amor, saúde e negócios, né, Marília? Marca uma consulta que, com certeza, com a cheia dos orixás, a gente vence toda e qualquer etapa na vida da gente. Tudo, tudo e com aquele amor maravilhoso ao lado. Então, pai Edson, agora eu acho que é pra valer. Até a semana que vem. Até a semana que vem, bom a cheia a todos, bastante saúde, felicidade, prosperidade, caminhos claros e caminhos abertos. Até a semana que vem, bom a cheia a todos.